Fátima Muruê chegou no horário marcado, acompanhada de um advogado. A secretária de saúde de Goiânia foi ouvida como testemunha sobre o caso de duas pacientes que morreram esperando vaga em UTI. Eu desconheço essa informação, essa informação não foi produzida por nós. O que nós temos a dizer é que nós temos instituído os processos de trabalho que evitam que distorções ocorram ao longo da prestação de serviço de saúde em Goiânia. A suspeita é de que existiam vagas quando as mulheres morreram, mas elas não teriam sido reguladas por causa de uma suposta seleção de pacientes por parte dos hospitais para receberem apenas pacientes cujas internações custassem menos. A suspeita foi levantada por vereadores que fazem parte da SEI da Saúde, que investiga irregularidades na área. A secretária nos apresentou todos os esclarecimentos que lhe foram questionados uma vez que nós precisamos identificar os médicos reguladores que atuaram nos casos em concreto para assim aferir quais hospitais foram acionados por ocasião dessa solicitação e se realmente havia ou não a vaga naquele momento e em caso de existência o porquê da recusa. O depoimento da secretária durou duas horas. Ela já tinha sido intimada outras duas vezes, mas não compareceu. justificou compromissos de trabalho. O delegado também já ouviu parentes das vítimas e a superintendente da central de regulação e vai marcar para os próximos dias novos depoimentos. A secretária e o prefeito em âmbito criminal, eu acredito que não haverá qualquer responsabilização, até mesmo porque nós só podemos falar em responsabilidade criminal quando demonstramos um nexo causal, ou seja, uma conduta que propiciou um resultado. Obrigado.